No mundo atual, nós enfrentamos um problema seríssimo, que é o excesso de informações. As pessoas são bombardeadas constantemente por informações das quais elas não sabem a origem. E como as pessoas, na sua maior parte, não se conhecem, elas não têm dispositivos para identificar quais são as informações válidas e quais delas são inválidas e não ajudam em nada. Os seres humanos se tornaram hoje como imãs que atraem informações, que vêm de todos os lados, das mais diferentes tendências, trazendo as mais diferentes verdades. Mas até onde isso é válido? Será que tantas informações realmente informam o ser humano ou desinformam, em sua grande maioria? E o que os seres humanos precisam para julgar todo este excesso de informações que chega constantemente até eles? É preciso apenas a capacidade intelectual ou o ser humano precisa de um senso crítico que é espiritual, acima de tudo? O ser humano precisa também de um senso crítico espiritual, ou seja, uma consciência interior. Todo ser humano dispõe de uma faculdade chamada a voz da consciência. Toda vez que estamos em dúvida, em alguma decisão que precisamos tomar, basta nós perguntarmos para nossa própria consciência o que é certo fazer. E a consciência responde, pois a consciência é uma voz que, quando atendida, nos deixa em paz. Quando nós triamos as informações a partir da nossa voz da consciência, nós encontramos as respostas de que precisamos e nos capacitamos a fazermos as escolhas certas. Mas para isso é preciso se conhecer. O ser humano precisa dedicar um tempo para si mesmo, para que ele possa conhecer o que se encontra em seu mundo interior. Mas isso acontece em poucos casos nos dias atuais, infelizmente. Pois a maior parte das pessoas vive mesmo numa correria desenfreada. As pessoas têm tempo para tudo, menos tempo para si mesmas. E é por causa disso que elas nutriam as informações e vão as apanhando ao léu, atirando para dentro de suas mentes. E é lá, por fim, acaba surgindo o caos que deixa o ser humano atordoado nos dias atuais e que também não lhe deixa em paz. A humanidade se vangloria hoje de toda a sua tecnologia, do seu conhecimento, de todos os saberes que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Mas será que tudo isso é válido? Será que todos os conhecimentos e todos os saberes são construtivos para a humanidade? Ou existe aí uma diferença entre o joio e o trigo? Certamente. Nos dias atuais, a maior parte dos conhecimentos e dos saberes não passa realmente de joio. Joio que cresceu no meio do trigo e que acabou sufocando-o, de modo que ele não conseguiu se desenvolver corretamente. E isso porque a humanidade voltou o seu olhar mais para as coisas fúteis e triviais do que para as coisas profundas e essenciais, que de fato precisam existir para que os seres humanos possam ter qualidade de vida. Não apenas no que se refere às questões materiais, mas, acima de tudo, espirituais. Pois é a espiritualidade que confere a verdadeira qualidade de vida ao ser humano, e não apenas às conquistas materiais. As conquistas materiais, quando empreendidas de modo errado, apenas sobrecarregam o ser humano. E chega uma hora que ele tem uma pilha de fardos tão grande sobre os próprios ombros que ele já não consegue mais caminhar livremente. A sua caminhada se torna pesada e ofegante, devido ao excesso de informações que ele vai colhendo. A maior parte das informações que os seres humanos hoje têm, literalmente não lhe servem de nada. As pessoas estão sendo soterradas por suas criações mentais, sendo que estas não têm conexão com a verdade, na maior parte dos casos. Tudo isso acaba prejudicando mais do que beneficiando. Em vez das pessoas se preocuparem tanto com a quantidade, deveriam se preocupar mais com a qualidade das informações, dos conhecimentos e dos saberes. Pois existem ciências demais nos dias atuais, ciências que se contradizem entre si, que atacam umas às outras, querendo ser todas elas as donas absolutas da verdade. sendo que há muito joio neste campo de cultivo. O ser humano precisa ser livre para escolher o seu caminho pessoal nesta vida. E para que o possa fazer, ele não deve se tornar tributário de nenhuma corrente de pensamento enganosa. O próprio ser humano deve olhar para dentro de si mesmo e pesquisar em sua consciência interior o que lhe serve e o que não lhe serve. E quando consegue identificar esta diferença entre o certo e o errado, que se capacita a escolher as coisas adequadas para si, que de fato o ajudam a viver melhor, em paz e harmonia consigo mesmo, com os seus semelhantes e com as leis universais. Mas para que o ser humano possa alcançar isso, ele precisa se desprender um pouco mais do mundo externo. Não pode dar tanto valor a este excesso de informações que povoa o mundo atual. Informações que são fúteis na sua grande maioria, que apenas apelam para o sensacionalismo humano. As pessoas hoje procuram sentir uma exaltação com as informações que elas recebem. As pessoas querem que as informações lhes toquem, lhes afetem e gerem sensações. Sensações as mais variadas que possam fazer com que saiam momentaneamente do seu pequeno mundinho, entrando em conexão com formas de percepção que, na verdade, as pessoas nem conhecem. E assim, elas vão se perdendo cada vez mais em meio a este excesso de informações que apenas desencaminha as pessoas e não as leva a um caminho promissor. É preciso analisar toda a informação que chega até nós, pois a maior parte das informações é realmente falsa. Falsa, mal intencionada e que busca apenas enganar as pessoas para que possam ser obtidas vantagens às custas dos semelhantes. Pois o mundo hoje está repleto de seres mal intencionados, de impostores, de aproveitadores que se utilizam dos seus semelhantes para crescer e evoluir financeiramente de forma desonesta. É preciso estar atento e triar as informações que chegam até nós, pois aquele que não consegue fazer isso, ele absorve informações certas e erradas, não conseguindo discerni-las. E pior, permitindo que as informações erradas se sobreponham às informações certas. E é por isso que a humanidade se encontra tão perdida nos dias atuais, em meio a esse excesso de informações que prejudica muito mais do que auxilia, infelizmente. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!